Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia de graça, mais um dia maravilhoso desses 21 dias, 16º dia dessa caminhada. Está terminando nossa caminhada, está deixando saudades. Amanhã vamos começar um novo ciclo. Mesmo tendo São Bento não terminado, eu vou começar amanhã 30 dias com São Miguel Arcanjo. Eu sempre tive vontade de gravar o mês inteiro com São Miguel, onde a gente vai fazer todos os movimentos da alma que precisamos fazer e também continuar trabalhando mais fortemente essa cura interior e mais também a espiritualidade. Eu estou mais preocupado com a espiritualidade que vai te levar para a cura do que trabalhar a cura, porque não necessariamente a cura nos leva à espiritualidade. A cura pode resolver o teu problema e você se afastar de Deus, mas quando você caminha nessa verdadeira espiritualidade, não só a cura acontece, a verdadeira cura, mas ela é para sempre, é permanente, porque a verdadeira cura é a salvação da tua alma. Não se enganem, não busquem coisinhas, não busquemos coisinhas só aqui na terra, não adianta nada ficar só nas pequenas coisas. Busque o galardão, busque a experiência verdadeira com o amado. Aqui no Cântico dos Cânticos, deixa eu procurar aqui que já perdi. Bom, no capítulo 5 do Cântico dos Cânticos, eu gosto muito do capítulo 5 e 6, né? É um cântico, um poema de Salomão, mas é lindo que no versículo 2 ele vai falar assim, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, ele bate. Gente, o amado está sempre buscando nossa alma, nós somos o amado e nós somos aqueles que o amado ama. Então, o que eu quero falar para vocês? Esse Cântico me lembra muito as confissões de Santo Agostinho que eu falei para vocês outro dia. Quantos anos, quando ele falou tarde te amei, quantos anos eu passei buscando essas coisinhas do mundo? Eu não sei se você sabe a história de Santo Agostinho, ele buscava filosofia, ele tinha uma sede de Deus, mas ele estava buscando no mundo, nos sábios daquela época, naqueles palestrantes daquela época, nos coaches daquela época, ele buscava em tudo, ele era curioso, ansioso, tinha essa sede do místico, do sobrenatural de Deus. E quando ele tem uma experiência de Deus, Deus se converte e Deus se aproxima dele. Gente, é tão forte essa conversão de Santo Agostinho, que ele vai falar, tarde te amei, mas arrependido chorando, e tarde te amei, eu estava fora de mim, e tu estavas dentro o tempo todo. Gente, é isso que significa, enquanto eu estou dormindo no pecadinho, no pecadão, enquanto eu estou dormindo, sonhando com as migalhas desse mundo, o meu coração está velando, ansiando, desejando a presença do amado. Entendeu? Então, quando você fala a paz de Jesus e o amor de Maria, o que eu quero falar? Jesus, quando ele ressuscita, ele fala, a paz esteja convosco. Não mais brigas, não mais inseguranças, não mais medos, não mais essas migalhas do mundo, mas a paz verdadeira. Aquela que te dá verdadeiro sustento. O mundo pode cair agora, a partir de hoje, aos teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Tu não serás atingido por isso, porque você está em paz. Essa é a paz de Deus. Excede toda a inteligência, né? Diz Filipenses. O que acontece? E Jesus nos leva a olhar para Maria. Por que Jesus quer que a gente olhe para a sua mãe? Quando Jesus entrega ela na cruz. Porque Maria soube amar a Deus como ninguém, por isso ela foi elevada à mãe de Deus, ao título de mãe de Deus. Maria nos leva, porque o amor de Maria não é o amor para ela, não é o ego, é o amor a Deus. E para os irmãos, para nós, seus filhos. Você entendeu? Então muda. Quando a gente fala a paz de Jesus, você pode profetizar isso hoje, para os teus filhos, para a tua família. Eu profetizo, eu proclamo a paz de Jesus para você, meu filho, minha filha, para você, minha esposa, meu marido. E o amor de Maria, que é um amor sobrenatural que busca e anseia a Deus. É o amor a Deus. Completamente voltado para Deus. Porque quem ama a Deus, recebe, transborda esse amor para toda a sua vida, a sua família. Quem ama a Deus, ama mais perfeitamente a sua família. Ama mais perfeito a seu casamento. Ama as pessoas. Gente, nós não temos nada. Somos pobres. Pobres. Sem o amor de Deus, somos pobres. Miseráveis, diz Isaías. Vede, esse miserável clamou o Senhor e ele o atendeu. Nós somos miseráveis. E sem esse amor, não temos nada. Sem essa paz, não vamos sobreviver. E aí entra a fé, fortaleza, virtudes do Espírito Santo, que nós estamos celebrando nesses sete dias agora. Hoje vamos falar sobre o dom da revelação, dom que Deus fala conosco. Mas também vamos falar das imagens que sobrecarregam a nossa alma. imagens que impedem você de ouvir a Deus ou de enxergar a Deus. Vamos rezar primeiro o nosso texto da Libertação. Invocando Maria, Rainha dos Anjos. Não sei se você sabe, mas os anjos prestam homenagem a Nossa Senhora. Olha que lindo. Os anjos se ajoelham diante de Maria. Todos os anjos do céu. Quem é o homem? Quem somos nós para não reverenciarmos a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos e aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Repete comigo assim. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos, décimo sexto dia da nossa caminhada com São Bento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu querido Pai espiritual, Patriarca São Bento, rogai por mim e pela minha família. Amém. Pedindo a Maria agora a sua proteção, a sua ação poderosa. Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, ó santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Olha, Mãe da esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Pedindo agora a São Miguel Arcanjo para que nos defenda nesse terço poderoso, defenda nossa família, nossa casa, tudo que nós trazemos no coração. É muito importante isso. Reza assim comigo. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e acilar o demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Repete comigo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pons Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde adivira julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém. Vinde Espírito Santo vinde poderosamente por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Olha para Deus um Pai de amor deixa Ele abraçar você as imagens que você carrega e que te sobrecarregam deixa Deus te dar o carinho que você precisa reza assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós Senhor o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal toda influência maligna Amém Três rosas para Nossa Senhora em honra Santíssima Trindade reza comigo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Abençoa agora teus pedidos o quadrante de pedidos abençoa tuas intenções abençoa tua árvore genealógica abençoa tua casa tua família alimentos remédios abençoa tudo que você traz hoje no teu coração teus pensamentos abençoa gente vamos usar esse poder que Deus nos deu de clamar o Espírito Santo e ele poder transformar todas as coisas ao nosso redor gente é o poder de Deus que se derrama não é qualquer poder é de Deus e Deus pode tudo nunca se esqueça do cântico dos cânticos capítulo 5 versículo 2 eu dormia a minha alma quando está no pecado ela dorme minha alma quando se afasta de Deus ela está adormecida letargicamente perdida mas o meu coração a tua alma o centro da alma como diz São João da Cruz ele vela ele nos torna vigilantes nos lembra de quem nós nascemos nascemos de Deus quem nós somos nós somos de Deus e quem aonde nós vamos nós voltamos para Deus é muito importante isso amém se você puder pausa a gravação e aí faz o sinal da cruz sobre teus pedidos acende a tua vela entra em oração é muito importante isso nós já chamamos Maria São Miguel vamos chamar São Bento meu querido patriarca Bento vim de rezar conosco São Padre Pio rezai conosco vim de todos os anjos coros dos anjos venham rezar conosco nosso anjo da guarda amém primeiro mistério colocando a Deus agora vamos fazer um caminho mais profundo para nos libertar das barreiras que nos impedem de ouvir a Deus e de olhar a Deus o que nos impede hoje aí você vai colocar aqui uma das coisas que nos sobrecarregam muito são imagens de maldição imagens de dor como teu pai te olhava como tua mãe te olhava como as pessoas ao teu redor te olhavam e como você se olha ou você se olhava que esse peso essas imagens que estão sobrecarregando você que caiam por terra agora porque elas são demoníacas e elas provêm dos demônios claro que vem das tuas feridas também mas elas são incentivadas e retroalimentadas pelos demônios em nome em nome de Jesus que caiam por terra agora todas essas imagens que estão sobrecarregando você imagens de morte de perda de fracassos de falsas identidades pseudo-eus que não é teu verdadeiro eu em nome de Jesus que caiam por terra amém pai nosso não desculpa se Jesus nos libertar seremos verdadeiramente livres amém Jesus tem de piedade de mim e da minha família muito bonito tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós da nossa família nunca esqueça você reza em teu nome e em nome da tua família tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levanta a tua medalha de São Bento e se vai dizer agora A cruz sagrada seja a minha luz e a luz da minha família Não seja o dragão nosso guia Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Em nome de Jesus, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Pedindo agora pro Espírito Santo iluminar você As tuas trevas, minhas trevas Nossos pecadinhos e pecadões Que o Senhor venha cancelando agora as consequências Daquilo que está adoecendo a gente Seja um pecado Um vício Olha, nós temos tantas coisas pra gente falar Se a gente fosse olhar Essas imagens que nos adoecem Você vai pensar naquilo que vem depois disso Que é a consequência que nos adoece eficazmente Infelizmente As armas do inimigo Elas vezes São muito eficazes Porque as pessoas estão Letargicamente paralisadas Adormecidas Elas não entenderam o que que Deus Que Deus é Espírito Como disse Jesus Gente, os verdadeiros adoradores Adorarão a Deus em espírito e em verdade Ou seja, quando o Espírito Santo se derrama sobre nós Nasce a verdadeira oração Que a tua alma entenda isso Que caiam por terra agora malefícios e consequências Que vem desses pecados cometidos Dessas devaneios Nós nos afastamos de Deus Aceita isso Nós nos afastamos da graça de Deus E caímos no pecado E caímos na maldição E caímos na desgraça Que Deus venha reconstruir agora esse homem interior Essa mulher interior A sua imagem e semelhança Amém Se Jesus nos libertar Seremos verdadeiramente livres Eu e a minha família Eu e os meus filhos Porque os teus filhos precisam dessa oração Reza por eles Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém a cruz sagrada seja a minha luz e a luz da minha família não seja o dragão nosso guia retira-te Satanás da minha casa, da minha vida, da minha família nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus, amém ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós terceiro mistério que Deus venha curar nossas carências, gente, tem muitas barreiras que nos impedem de ouvir a Deus, muitos barulhos por que a gente não consegue às vezes entrar na mística, nos silêncios, porque estamos cheios de cacarecos cheios de barulhos, às vezes o nosso casamento e o casamento não vai bem, às vezes você com você mesmo não está bem você mesma não está bem, às vezes a tua imagem está tão deformada que você não se acha digno ou digna, você acha que Deus nunca vai falar com você você acha que tudo é impossível, tudo está ruim, que nada nunca vai dar certo esse pessimismo, esse olhar ferido, essa autoimagem deformada tem que ser curada impõe a tua mão agora e diz assim, Senhor Jesus, cura e liberta agora a minha autoimagem esses pensamentos pessimistas e negativos que eu tenho sobre mim e sobre minha vida essa influência maligna que cai como uma nuvem negra sobre mim e sobre minha família, meus filhos, casamento, relacionamentos, trabalhos em nome de Jesus que caia por terra agora, amém se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres, amém Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém pega tua medalha de São Bento e diz, a cruz sagrada seja a minha luz e a luz da minha família não seja o dragão nosso guia, retira-te Satanás, da mim, da minha casa, da minha família nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno em nome de Jesus, amém ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha nunca se esqueça desse quarto mistério você vai pedir o Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo porque uma casa vazia é oficina do demônio o teu coração não pode estar vazio, a tua mente não pode estar vazia os teus sentimentos não podem estar soltos por aí todos tem que ser temperados, tocados pelo Espírito Santo ele quem dá vida, estende tua mão e diz Senhor Jesus, derrama agora, batiza a minha alma, o meu coração, a minha família com teu Espírito de amor que show desesperança, show medo expulsa todo medo Senhor que o teu Espírito dê vida agora, aquilo que está morto ressuscite aquilo que está morto vem Senhor, dando esperança um olhar novo, um olhar cheio de vida, de alegria de força, de fé, de esperança tu és o Deus verdadeiro Senhor, eu não posso me inclinar sobre meus problemas eu não posso adorar os meus problemas eu não posso me render a essas tempestades porque tu Senhor tens autoridade sobre essa tempestade você colocou limites a essa tempestade somente você pode fazer isso nenhuma mão humana pode isso em teu nome eu agora proclamo esse novo tempo e profetizo o novo pode falar assim uma nova vida para mim para meu casamento para meus filhos para minha família amém se Jesus nos libertar seremos verdadeiramente livres nunca se esqueça se o grão de trigo cair na terra não morrer ele não dá fruto ele não tem vida nova a vida nova não vem ao ocaso ela vem renunciando a vida velha renuncie o pecadinho os pecadões, vícios e você terá essa vida nova porque o Espírito Santo ele vai te ajudar se Jesus nos liberta já falamos nos libertar seremos verdadeiramente livres Jesus tem de piedade Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém a cruz sagrada seja minha luz diz comigo não seja o dragão o meu guia o meu guia, guia da minha família retira-te Satanás da minha casa da minha vida, da minha família nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus, amém expulsa você a Satanás, a todo espírito demoníaco da tua casa, da tua família você tem autoridade, faça isso esse último mistério clamando e pedindo agora por Maria rainha dos anjos, nossa protetora, nossa guia, nossa formadora aquela que traz toda a corte celestial dos anjos e nós vamos invocar agora em cada pedrinha um coro celestial, para nos proteger para nos conduzir, para nos auxiliar porque estamos raquíticos na fé estamos fracos, precisamos ressuscitar gente, a igreja é viva a nossa igreja é santa, é maravilhosa e muita gente dentro e fora da igreja está destruindo ela as pessoas vêm com essa fé morta morna, humana vêm com soluções humanas técnicas humanas o cristão não precisa de técnica para melhorar, não, precisa do Espírito Santo precisa de cura verdadeira não ilusão e não cobrar dinheiro por isso chega com essa palhaçada gente, ou vivemos verdadeiramente como cristãos ou se não olha, desculpa falar para vocês não é de Deus parece brincadeira que eu estou te falando mas não é ou a gente se converte para valer e busca a santidade ou se não a conta lá em cima vai ser muito alta que nós vamos pagar eu não posso julgar não posso condenar não posso falar nada de ninguém que eu tenho que olhar para mim para os meus pecados e eu falo isso olhando para mim para o vinho de verde essa obra tem que ser santa isenta de tudo isenta voltada somente para a vontade de Deus se Deus quiser que a gente mude a gente muda mas tem que ser conduzida por Deus eu não posso fazer minha vontade um capricho meu um dia vamos eu vou partilhar para vocês nesses 30 dias de São Miguel Arcanjo vocês vão entender isso como fazer o discernimento sobre uma vocação como fazer o discernimento sobre uma história sobre uma obra porque não é fácil o discernimento parece fácil mas não é vamos clamar agora ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós mãezinha protegei-nos agora vim de rezar conosco esse último mistério invocamos todos os coros celestiais agora se Jesus nos libertar seremos verdadeiramente livres invocando o coro dos serafins Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos invocando o coro dos querubins Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos invocando os tronos o coro dos tronos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Invocando o trono das dominações O trono não, o coro das dominações Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Invocando o coro das virtudes Desculpa, das potestades Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Invocando o coro das virtudes Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Invocando o coro dos principados Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Invocando o coro dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Invocando o coro dos anjos, de todos os anjos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos invocando agora toda a corte celestial anjos, santos, almas do purgatório para que roguem por nós, pela nossa causa por esse mundo doente, esse mundo longe de Deus que o Senhor derrame sua misericórdia afaste todo o mal Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos Jesus liberta-nos, glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era num princípio, agora e sempre amém vinde Espírito Santo vinde por mim da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa vinde poderosamente, batiza-nos amém levanta tua mão pro céu agora e você vai dizer com muito carinho com muita alegria porque Deus está libertando você sem você ver sem você perceber Deus já está na tua frente quando você abre espaço pra Deus Deus vem estamos aqui com os anjos com Maria com toda autoridade alegria com humildade com humildade diz salve Rainha Mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois deste esterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém estende tua mão pra Maria ainda entrega tudo que você trouxe aqui teus pedidos mãezinha leva nossos pedidos nessa consagração ó minha senhora ó minha mãe eu me consagro inteiramente a vós e como prova da minha devoção para convosco os contos vos entrego neste dia os meus olhos os meus ouvidos a minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser tudo o que eu tenho tudo o que eu sou a minha casa a minha família meu trabalho tudo mãezinha e porque assim sou vós ó boa e incomparável Mãe guardai-me defendem-me como coisa e propriedade vossa como filho muito, muito amado amém gente agora pra terminar essa parte da oração impõe a mão sobre tua família olha o Espírito Santo já está tocando sente as tuas mãos vão formigar a densidade do ar mudou porque Deus está aqui os seus anjos estão aqui não é Deus que está aqui na verdade ele é através dos seus anjos Espírito Santo Nossa Senhora gente o céu vem estar conosco e você vai levantar tua mão com humildade com essa autoridade que vem de Deus e diz assim pela intercessão de Maria Santíssima nossa Mãe querida Rainha dos Anjos pela intercessão poderosa também de São José São José Operário que é o mesmo São José que vem trazer a providência divina pela intercessão de São Bento Patriarca Bento Pai dos Exorcistas pela intercessão de São Padre Pio nosso Baluarte que Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo dos Arcanjos São Miguel São Gabriel São Rafael do nosso Anjo da Guarda derrame a sua graça sobre você sobre tua casa tua vida teus pedidos as tuas gerações os teus filhos teus descendentes recebam essa bênção agora essa bênção de cura e libertação profunda da providência divina que Deus abençoe também você que é colaborador do Vinde e Vede eu nunca vou esquecer isso parece brincadeira eu nunca pedi uma doação pra vocês as pessoas doam porque elas veem como essa obra tem feito graças bênçãos na vida das pessoas e eu sempre agradeço só porque que eu agradeço porque eu preciso rezar por vocês e agradecer a gratidão é tão linda gente e eu sou grato de verdade porque vocês tem nos ajudado a evangelizar seriamente e a levar a palavra de Deus a lugares que vocês não imaginam onde chega eu recebo diariamente Eslovênia gente olha Austrália Eslovênia lugares longe Romênia Oslo na Noruega tem pessoas no mundo inteiro Hong Kong tem gente que lá Singapura eu já recebi tantas mensagens parte do mundo inteiro Europa América Latina tantos lugares e Deus está abençoando todos vocês todos nós que Deus abençoe agora poderosamente levanta tua mão e diz a minha casa a minha vida a minha família meus projetos sonhos trabalho remédios tratamentos tudo que eu tenho tudo que eu sou Senhor poderosamente agora clamamos a tua bênção vamos fazer a bênção litúrgica que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai do Filho do Espírito Santo que o Senhor manifeste a sua divina face e tenha compaixão misericórdia de nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo que o Senhor volte para nós o seu divino rosto e nos dê a sua paz a sua providência a sua bênção que o Senhor nos abençoe neste dia em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém que os anjos digam Amém que que eu posso falar disso que é bom rezar é lindo rezar é maravilhoso é poderoso é forte nos dá ânimo nos dá vontade então a partir de hoje a gente continua falando de ontem dos dons e carismas do Espírito Santo esses sete dias são um despertar da tua alma porque temos pouco tempo para trabalhar isso ontem falei da profecia você tem que deixar essa vozinha começar a acontecer em cima de uma palavra da Bíblia e deixar que Deus fale no teu coração mas isso só vai acontecer se você tiver humildade para fazer isso e segundo tempo dar tempo a Deus é sobre isso que vamos falar hoje tempo Deus precisa de um tempo humano se você não tiver tempo para silenciar para estar diante de Deus nada vai acontecer não queira que Deus fale rápido rumine deguste essa palavra deixa essa palavra fazer efeito na tua alma no teu coração porque a palavra de Deus é viva e ela está acontecendo agora ela não foi a dois mil anos atrás que aconteceu isso Jesus está falando agora então eu dormia mas meu coração velava ele está falando agora para mim e eu estou sentindo gente que áreas da minha vida estão dormindo e aí hoje eu não posso explicar para vocês os outros dons sem falar da lexos divina a lexos divina se compõe de quatro passos vou explicar bem toscamente bem simples para você poder fazer na tua vida na tua casa uma leitura orante da palavra de Deus porque depois da lexos divina ou durante a lexos divina tem um momento que você vai praticar esse dom que eu vou falar hoje que é o dom de revelação é o dom que Deus quer que você apure mais locução interior revelação profecia virão palavras do Espírito Santo para você exortar tua família inspirar você para exortar você a uma comunidade etc você pode profetizar um novo tempo a tua família agora locução interior e revelação são diferentes vamos lá vou te dar um exemplo eu vou pegar uma passagem aleatória aqui da Bíblia eu não sei o que Deus vai falar para a gente vamos fechar a Bíblia Senhor fala conosco queremos te ouvir então saiu aqui carta a Filemon deixa eu pegar o óculos está sofrido sem óculos ação de graças e súplicas falando assim não cesso de dar graças a meu Deus e lembrar-me de ti nas minhas orações ao receber notícias da tua caridade e da tua fé da fé que tens no Senhor Jesus Cristo para com todos os santos para que esta tua fé que compartilhas conosco seja atuante e faça conhecer tudo o bem que se realiza entre nós por causa de Cristo tua caridade me trouxe grande alegria e conforto porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio irmão querido amém palavra do Senhor então aqui São Paulo está se dirigindo a Filemon São Paulo estava preso e dando graças alegre alegre porque o evangelho está sendo pregado porque o homem de fé e de caridade mostra sinais de santidade pela sua fé pela sua caridade e porque ele tem ajudado a muitos cristãos olha que forte então eu li essa passagem o que o texto diz qual é o primeiro passo do Alexo Divino o texto me diz alguma coisa o texto diz que São Paulo está grato porque Filemon está sendo um homem de Deus porque Filemon está cumprindo a vontade de Deus não se desviou do caminho não está com medo ele tem fé ousadia e ele tem caridade ele tem ajudado a muitos é lindo ele está pregando ele está divulgando a palavra de Deus então o texto é bem claro diz isso que alegria gratidão São Paulo o prisioneiro estava preso para ser morto então o que aconteceu o texto me diz isso agora qual é o segundo passo da Alexo Divino que aí entra a cura interior e a libertação o que o texto me diz eu confronto as minhas maldições as minhas feridas emocionais as pessoas que eu não perdoei sempre com a palavra de Deus ou seja como está a minha vida será que eu tenho fé de Filemón será que eu tenho a caridade de Filemón eu estou apegado ao dinheiro a minha avareza eu fraquejo diante das tempestades eu me abandono Deus eu procuro outras religiões eu corro para os meus ídolos o que eu faço quando vem a tempestade será que eu estou evangelizando pregando a palavra de Deus porque quem não pregar a palavra de Deus também não vai para o céu então é uma coisa muito grave pelo menos para os meus filhos pelo menos para uma pessoa nessa terra você tem que pregar a palavra de Deus pregar Jesus Cristo evangelizar eu evangelizo a mim mesmo ou não evangelizo você começa a questionar-se mas é questionar-se a luz daquela palavra que nos tiramos agora como está a minha vida olha Deus está sendo muito duro conosco ou eu vivo uma palhaçada na minha vida eu fico lá brincando de fé hoje eu estou na igreja estou bonitinho mas vivo me lambuzando com o pecado vivo negando a Deus o que eu faço na minha vida eu quero ser super místico espiritual maravilhoso mas quando Deus te pede uma coisa seja caridoso com aquele pobre ajude aquela pessoa abraça perdoa eu faço isso quando Deus te pede para você amar alguém você faz isso quando Deus te pede para você se perdoar você faz isso quando Deus te pede para você largar essas furrequices do mundo esses amores pequenos e olhar só para ele você consegue fazer isso gente o que eu estou fazendo com minha vida que direção estou dando para ela é direção do céu ou eu estou indo por outros caminhos que não vão para o céu porque só tem um caminho João 14 o que Jesus fala eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida então Jesus está falando comigo agora gente segundo passo o lexo divino é fortíssimo porque é comparar a minha vida à luz do evangelho me questionar mesmo mas por que que eu estou assim por que que eu faço isso me dá vergonha gente quando eu leio a palavra de Deus dá vergonha que a gente não é santo que a gente não segue Jesus que a gente vive traindo Jesus negando Jesus todo dia então não é fácil gente a lexo divina se você mergulhar mesmo a tua vida você vai ver que Deus vai te revelar aí começa o dom de revelação Deus através do Espírito Santo começa a revelar a te questionar a te incomodar o meu Deus eu digo pra vocês essa frase eu anotei outro dia uma pessoa da comunidade me ensinou isso se o meu Deus se esse Deus que está comigo não me questiona e não me impulsiona não me incomoda aí eu melhorar aí eu amar mais aí eu perdoar aí eu buscar a santidade o Deus que habita em mim não é Deus sou eu é o meu prazer é minha vontade é isso que nós fazemos você entendeu então esse segundo passo o Espírito Santo vai te revelar o que é revelação é a inspiração do Espírito Santo ele age nas nossas memórias lembranças e nos traz coisas novas e nos traz também coisas velhas mas traz coisas novas em cima do material isso que eu falo pra vocês que vocês escreveram ele vai revelar pra você ele vai te revelar novos caminhos o que que precisa ser curado como precisa ser curado Deus vai o Espírito Santo vai começar a falar com você através desse dom chamado dom de revelação é revelação mesmo é infusa é dom ele vem ele vai te mostrar se você fizer esse segundo passo do Alexos Divina já começa a revelação acontecer você entendeu sem você fazer esforço basta você ter tempo estar presente ali não pensando na morte da bezerra não pensando nos probleminhas nos problemões mas pensando em Deus porque Deus precisa agir no teu coração no meu coração para depois transbordar para os meus problemas se eu ficar idolatrando meus problemas ah eu tenho tantos problemas ah eu tenho causa na justiça eu estou devendo tudo eu não tenho dinheiro pra comer eu tenho você se lambuza só com teus problemas você não está rezando pra Deus você está adorando e rezando teus problemas quando você olha pra Jesus quando você faz isso essa Alexos Divina na palavra de Deus você está adorando a Deus e se questionando trazendo a luz é como se a gente conseguisse pegar a luz que está na palavra de Deus e trazer essa luz para as sombras que estão no meu coração você entendeu um pouquinho? isso é Alexos Divina leitura orante da palavra de Deus e é mais do que isso ela é reveladora a palavra de Deus é revelação essa revelação vem através de um dom dom de revelação o Espírito Santo vai te revelar só que esse dom de revelação eu estou falando toscamente pra vocês por quê? simples porque ele é mais do que isso tá? esse dom as pessoas que recebem se abrem pra esse dom elas rezam pelas pessoas impõem a mão e Deus te revela coisas da outra pessoa através de outros dons que a gente vai falar amanhã dom de ciência e dom de palavra de sabedoria então a gente vai falar sobre isso amanhã mas o dom de revelação é mais do que pra você só é para os outros mas aqui eu estou focando na tua oração pessoal só pra vocês saberem pra depois falar assim ai Arthur não sabe nada sobre dom de revelação não eu entendo eu sei que ele é muito maior do que isso mas estou te falando dom de revelação pessoal para nossa oração pessoal tá bom? então daí acontece outra coisa do segundo passo nasce o terceiro passo é o que que eu vou responder a Deus olha que lindo a resposta não é verbal só é uma atitude um movimento da alma o terceiro passo é o que que eu respondo pra Deus eu vou falar olha só eu sempre brinco assim rir com dentes rir sorrir com dentes é fácil sorrir sem dentes é o que eu quero ver é fácil rir com dentes quero ver você rir sem dentes então o que que significa isso? o que que eu vou responder pra Deus é sorrir sem dentes ou seja eu posso estar pobre de dinheiro eu posso estar lambuzado no pecado a tempestade batendo na minha porta o encardido querendo me destruir mas eu me volto pra Deus o senhor da minha vida eu digo senhor eu não sou digno de que entreis na minha morada mas eu sei que a tua graça me basta eu sei que tudo que eu estou vivendo está errado eu sei que a minha vida não está certa mas eu quero te amar eu quero te seguir gente é uma oração sincera é uma oração de pobreza espiritual é uma oração de abandono é uma oração de gratidão como diz aqui São Paulo porque apesar dos meus pecados apesar das minhas fraquezas apesar de tantas loucuras que nós cometemos Deus é fiel eu não sou fiel Ele é fiel eu não o amo como Ele me ama eu não tenho o olhar que Ele tem sobre mim eu me acho uma porcaria às vezes mas Deus me acha um príncipe olha como é diferente o olhar de Deus pra mim é um olhar diferente que eu tenho para mim mesmo por isso que Santa Teresa d'Ávila vai falar mira al que te mira com amor mira al que te mira aprende a se olhar através do olhar de Deus gente é uma cura profunda que acontece nessa conversa que eu no meu terceiro passo da Léxia Divina eu não eu não converso eu não falo só com Deus não é um monólogo eu fico ouvindo Deus eu fico já partindo para o quarto passo quarto passo é adoração é contemplação é ouvir a Deus mas eu já faço automático o terceiro passo já te conduz automaticamente se você fizer ele profundamente ele te leva a essa adoração você quer se prostrar diante de Deus você quer adorar e quando você estiver na miséria lá no chão prostrado quando você estiver de olhos fechados você estiver na tua cama deitado não interessa você vai ouvir Deus e aí entra locução interior é o dom que eu quero falar para vocês esse dom tem que ser aprimorado esse dom ele vai te ajudar muito a você ouvir a Deus Deus quer falar no nosso coração Deus quer expressar o carinho o amor a direção a correção para nós muitas pessoas não exercitam esse dom porque se acham indignas padres bispos acham não Deus não fala conosco o que é isso Deus nunca falou comigo eu já ouvi padre famoso falando assim eu nunca ouvi Deus falar comigo Deus nunca falou comigo como é que esse povo fala que Deus fala com eles porque eles não entendem Deus fala assim Deus falava com padre Pio Deus falava com todos os santos com todo mundo Deus falava as pessoas que seguiam ele e Deus fala nesse tempo vocês acham que eu falo o que para as pessoas olha tem vezes que eu atendo 100 pessoas na fila quem já viu na São José da Lagoa no Rio de Janeiro antes do grupo eu só tenho 3, 4, 5 minutos para falar com a pessoa eu mal imponho a mão sobre a pessoa eu tenho que ver o que Deus porque a pessoa não pode falar eu não deixo a pessoa falar nada e Deus vai e mostra e Deus fala e Deus se revela olha até hoje eu não sei quantas milhares de pessoas eu já atendi nenhuma delas até hoje olha que eu deixo aberto pode me esculachar pode falar se é verdade não porque eu preciso saber nenhuma delas olha como é impressionante não é porque eu sou santo não é porque eu não sou mas é porque Deus é fiel nenhuma delas até hoje falou assim ai Arthur tem nada a ver e isso aí está tudo errado todas as revelações todas as palavras que saíram nessa oração foram verdadeiras atingiram o seu coração a alma dessas pessoas e elas entenderam porque não são palavras só bonitinhas vem as vezes palavras duras Deus não é que passa a mão na nossa cabeça Deus quando vai falar não vai falar não Deus vai falar sim quando é sim Deus vai corrigir porque ele ama os seus filhos Deus nos ama você entendeu isso é lexo divina quatro passos que invocam dois grandes dons o dom de revelação na palavra para tua vida e o dom de locução interior de você ouvir a Deus você precisa ouvir a Deus para dialogar com Deus Deus não quer um monólogo Deus quer um diálogo e o diálogo acontece lindo no nosso coração na nossa alma contemplate você vai contemplar você vai olha e aí entram outras coisas que você vai exercitar que eu não vou falar agora que também isso aí é que a contemplação ativa e aquela que é passiva ou infusa que aí você começa a se abandonar lembre-se a locução interior ela nasce nasce mesmo te ajuda muito você fazendo aquele exercício maluquinho que eu ensinei para vocês que exercício maluquinho é esse é o exercício de você ouvir repetir a palavra de Deus eu vou falar aqui o Senhor é meu pastor nada me faltará isso não é locução interior mas se você mudar a palavra de Deus falar assim Arthur bota teu nome se quiser ou não eu sou o teu bom pastor eu sou o Senhor da tua vida não tenhas medo me entrega agora esse pecado sem vergonha me entrega agora essa tua luta para eu poder curar para eu poder curar tuas carências teus medos tuas inseguranças gente aí sim eu estou deixando Deus falar esse exercício de você colocar na primeira pessoa e começar ouvindo como se fosse uma repetição da palavra de Deus e depois deixar que a tua imaginação voe alto através do Espírito Santo é o início da locução interior é aí que vai nascer a prática desse dom aprofundando a tua oração Deus é fiel Deus vai se revelar a você o que eu quero dizer para vocês nós não vivemos no vinho de verde de teoria nada disso que eu estou te contando é teoria as pessoas os servos do vinho de verde aprenderam assim nós aprendemos e muito rápido você começa a ouvir a Deus com mais facilidade através dessa dessa ajuda desse exercício dessa assese que é a repetição 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 você repete e o Espírito Santo na sua docilidade na sua fidelidade vai falar com você amém eu espero que vocês pratiquem eu espero que vocês mergulhem nessa loucura porque a loucura dos homens né essa loucura que é para os homens é sabedoria para Deus porque o homem se acha sábio e Deus fala assim a sabedoria do homem é loucura o homem não sabe nada o homem acha que sabe alguma coisa ele não enxerga nem um palmo à sua frente mas Deus sabe tudo então pratique essa loucura que eu estou te propondo e você terá grandes bênçãos grandes coisas acontecerão na tua vida olha se abandone entre na mística mergulhe nessa mística nessa intimidade do mistério de Deus que é o Espírito Santo que Deus abençoe você tua casa tua família em nome do pai do filho do Espírito Santo amém